Paz, família no barco Está no ar mais um No Barco Podcast Você já sabe, mas não custa nada te lembrar Se você está vindo pela primeira vez, vai ficar sabendo agora Que toda segunda-feira, 10 horas da manhã Tem um episódio novo aqui no nosso canal Com a conversa, nessa mesa de partilha Que edifica primeiro a nossa vida E depois a sua Então certamente hoje não será diferente Você vai ver que eu estou sozinho aqui hoje, sozinho entre aspas Sozinho desse lado da mesa aqui O Altinho não está por aqui porque a gente está gravando Esse episódio num horário inusitado, no domingo É, mas bota o missionário para trabalhar O cara diz sim para Deus, Jacob E não sabe onde vai chegar Aí acontecem essas coisas, né Quase 10 horas da noite do domingo Depois de um dia inteiro de missão, carnavalzão O cara está na mesa do No Barco navegando E glória a Deus por isso A gente fica muito feliz Eu queria, já no começo Para a gente não ter que interromper a nossa conversa Agradecer a Jacob Solar Que é responsável para pagar as contas desse lugar aqui Essa luz que nos ilumina, está vendo? Tudo isso que está acontecendo aqui Não é de graça, né? Tem alguém que paga a conta E quem paga a conta aqui é a Jacob Solar Então, você que quer economizar Ou para guardar mais dinheiro Ou porque está faltando e precisa economizar Uma solução para economizar dinheiro É colocar a placa fotovoltaica Na sua casa, na sua empresa Na paróquia, na comunidade, enfim E é uma garantia De quem vai aplicar e colocar a placa para funcionar Que é o Jacob De 90% de economia Na sua conta de energia Então, vamos supor Uma conta bem rápida de padeira aqui Se você pagava 100, você vai pagar 10 reais agora 90% de economia Então, vale a pena fazer o orçamento Ligue para o Jacob Solar Fala que você viu aqui no barco Porque aí você motiva ele a continuar nos ajudando O nosso convidado de hoje Vem de um lugar que quase não tem sol Mas quando tem sol lá A placa vai fazer efeito É quente lá, né? É quente, ela é quente Então, pois é Então, leve aí a ideia da placa solar Não sei se vocês têm lá Na comunidade Não tem ainda, não Fica aí a ideia Então, tem o contato da Jacob aí Na descrição do vídeo Em algum lugar Tá passando aí na tela A edição cuidou disso Entre em contato Faça o orçamento Sem compromisso Você vai ver que vai valer a pena Tá bom? E também quero agradecer a Sanctório Sanctório é uma loja de artigo religioso Mas especificamente de texto Só que a gente diz assim Uma coisa é o texto convencional ali Que todo mundo conhece O objeto de devoção popular católica Que é um sacramental E outra coisa é um Sanctório É um texto imponente De respeito O lugar que você chega E que você saca um Sanctório assim O capeta ele corre Por conta das suas virtudes Por conta da sua santidade Eu com medo do texto O negócio é imponente Não sai na oração Não sai na pancada Então, se você quiser presentear Por exemplo Vai convidar alguém Para ser seu padrinho de casamento Padrinho de crisma Enfim É... Vai convidar alguém Para ser padrinho do seu filho No batizado Presentei essa pessoa Com o texto Da Sanctório Vai ser um convite diferenciado E se você entrar no site da Sanctório Com o cupom NOBARCO10 Você tem 10% Em qualquer produto da loja Então coloca lá NOBARCO10 10% de desconto Garanta o seu Sanctório E vamos para cima Em nome de Jesus Amém? É isso Recatado Hélio Seja muito bem-vindo Meu irmão Amém Alegria Salve Maria Eu que agradeço A oportunidade De estarmos juntos aqui Que demais Que bom que deu certo Deu certo No tempo de Nossa Senhora Mas deu certo Pois é O Hélio Tem um longo tempo De caminhada A gente vinha conversando Em off No carro E É um dos caras Que quando eu me converti Entrava na internet Para buscar conteúdo Aprender alguma coisa Sobre a igreja Sempre estava lá Na galeria Aparecia lá Anderson Reis Moisés Rocha Hélio Charles Então o Hélio É uma dessas pessoas Que a gente estava querendo Desde quando começou Aqui no NOBARCO Que viesse aqui Porque abençoou muito A nossa vida Durante um tempo Muito importante Para nós Então para mim É uma alegria Uma satisfação muito grande Amém Muitas coisas que aprendi A respeito da Virgem Maria Aprendi com o Hélio Mas eu queria começar Com uma pergunta Antes de entrar Num assunto mais Mais densa aqui Uma pergunta que Certamente As pessoas Estavam esperando Que eu fizesse Aqui para você Quando A gente olha Pessoas que pregam A respeito da Virgem Maria Tem devoção mariana Das pessoas que passaram Aqui no BARCO Os três se destacam O irmão Trovão O Jaco no Cal E agora você E a pergunta que o pessoal Quer saber Quem é mais mariana Dos três Quem ama mais a Virgem Maria Ah eu creio Os irmãos Devem amar mais Agora entre os dois Não sei qual deles O Cal até sugeriu Vamos pegar os três Colocar os três Aqui nessa mesa Um dia Para a gente Travar essa briga Ver quem fala melhor Da Virgem Maria É Aí se a gente Entrar naquela questão São Maximiliano Que tinha um negócio Interessante São Maximiliano Dizia assim Para os confrades deles Que vocês me superem No amor à Imaculada E que eu vos supere Então Vamos dizer Uma competição santa Uma briga boa É uma briga boa Que demais Então que eu possa Superar os irmãos Que os irmãos me superem Eu vou lá e supere Então a gente vai entrando Nessa competição santa Diríamos assim Legal Mas assim De todo modo É interessante Todo pregador católico Não Todo católico Vamos dizer assim Deve amar a Nossa Senhora Ser devoto da Virgem Maria Principalmente um pregador Alguém que está aí No apostolado Na missão Só que de alguma forma Você ficou Conhecido Por ser alguém que Prega com Com uma certa autonomia E autoridade Para falar da Virgem Maria Ficou meio que uma marca Do hélio Ficou Alguém que fala Sobre a Virgem Maria Então se a gente for Para todos esses nomes E outros que a gente Citou e veio aqui Vamos chamar alguém Para falar sobre a Virgem Maria Certamente Talvez o seu nome Se destaque ali Eu queria saber Por que É então Porque na verdade Meu pai Ele é protestante Então meu pai Me questionou muito Em relação a Virgem Maria Então Às vezes Como eu falo muito Sobre Nossa Senhora Então é muito natural Sofrer alguns ataques Principalmente no Instagram E aí às vezes Eu falo Eu agradeço vocês Porque se hoje Existe um hélio Maria É graça a um protestante Que me questionou Então meu pai Me questionou Eu comecei a estudar Sobre a Virgem Maria No primeiro momento Mais por curiosidade Para conseguir entender Alguma coisa E o estudo E o estudo em relação A Virgem Maria Me apaixonou De uma tal forma Que eu não consegui Mais parar De estudar E aí o Maria Que tem muita gente Que fala Mas é Hélio Maria mesmo Não É Hélio Fernandes Feitosa Aí na época Que eu fiz A minha consagração Pelo Médio São Luís 16 anos atrás 16 anos 16 anos Esse ano Se Deus quiser Em dezembro 17 E aí era na época De Orkut ainda E aí um dia do nada Eu coloquei lá Hélio Maria Mas eu não tinha 10% das pessoas Que nos ouvem Sabe o que é Orkut Sabe? 10% só Pouca gente Então na época Que tinha o Orkut Que era a rede social Do momento Aí eu coloquei Hélio Maria Mas eu não tinha noção Do que isso A proporção Que isso ia tomar E aí como eu já Pregava Fazia umas viagens Comecei ali E acho que o pessoal Viu no Orkut Hélio Maria E aí começou A aparecer Nos cartazes De divulgação De evento Hélio Maria E eu gostei Da ideia E ficou E aí graças a Deus Até hoje E eu acho que também Pelo fato do estudo Para você ver São 20 anos De caminhada Então tem 19 anos Praticamente estudando Sobre a Virgem Maria Então acho que Deus Na sua infinita misericórdia Através da dedicação Do estudo Da oração E acho que também Até por parte Como um carisma Que eu entendo hoje Como da comunidade Carisma Divulgar Propagar Nossa Senhora Aí criou Essa marca Criou E eu escuto muito isso Eu fico feliz Às vezes o pessoal fala Fala de Nossa Senhora A gente já lembra De Hélio Maria E isso para mim Confirma muito o carisma Porque a gente fala Isso dentro da comunidade Um termo antigo Que não se usa muito hoje Que eu vi Em livros antigos Que seria o que? A vida mariforme O que significa A vida mariforme? Tomar a forma De Nossa Senhora Então falo muito Isso na comunidade Que a gente precisa Ser uma outra Virgem Maria Viva e operante Então o povo Falar de Nossa Senhora Tem que lembrar de nós Então hoje ouvir essas coisas Confirma muito para mim Aquilo que eu entendo Que Deus me deu Como carisma E até por questões Naturais também Jesus por ter Passado a maior parte Do tempo junto a ela Jesus carregava muito Do que é próprio de Maria Na personalidade dele Sim, com certeza Eu falo isso direto Porque veja A vida de Jesus Jesus nos ensina Com palavras Sem dúvida nenhuma Mas nós precisamos entender Que toda a vida de Jesus É um ensinamento Aquilo que ele falou Com palavras Ou com gestos Então cada atitude E ato de Jesus É um ensinamento Eu falo direto Isso para o povo Eu falo Veja Se Deus No nosso tempo cronológico Dos 33 anos de vida 30 anos Ele vive ao lado De Nossa Senhora Ele quer nos falar Alguma coisa com isso Eu falo também Direto para o pessoal Veja Ele embora sendo Deus Assume de fato A natureza humana Mesmo sendo a sabedoria Encarnada Quis aprender a falar Quis aprender a andar Então lógico Você acha que quando Jesus deu os primeiros passinhos Ele segurava Nas mãos de quem Então eu falo direto Se Deus Quis aprender a caminhar Nesse mundo De mãos dadas Com Nossa Senhora Então como que nós Devemos caminhar Então tudo isso É que nem você colocou Então Não tem como Naturalmente Inclusive Eu até estudando Recentemente Eu encontrei uma frase Muito bonita De São Francisco De Sales Que diz que O próprio Cristo Nos leva a Virgem Maria Então não tem como Você entra na vida De Jesus Em algum momento O próprio Cristo Nos impulsiona A Nossa Senhora Então você vai lá Jesus Quem é Jesus Então como que ele Nasceu Você já está em Nossa Senhora Não tem como Então o próprio Cristo Nos leva A mãe dele Sem dúvida nenhuma Olha E com base Na sua experiência De vida Missionária Até por conta Dos confrontos Que chegam para você A respeito do tema O que você acha Que é o maior Empecilho hoje Para que as pessoas Reconheçam a maternidade Maria Ou até mesmo Nutrir um carinho Uma devoção por ela Eu digo até mesmo Por parte dos protestantes De acordo com a sua experiência O que você acha Que as pessoas Que até conhecem Jesus Mas chegam em Jesus E não conseguem Encontrar Maria Nessa relação com ele Olha Eu recentemente Me veio uma coisa Interessante Que é o que Inclusive até disse Isso hoje Na pregação Os nossos irmãos Protestantes Eu acredito Que no fundo Eles não odeiam Nossa Senhora Mas eles odeiam Uma caricatura Que criaram Da Virgem Maria Que é uma mulher Que é idolatrada Pelos católicos Que os católicos Põem ela acima de Deus E as vezes Tem muitos Que são Evangélicos De beço Por exemplo Nós temos lá Uma pessoa Que é da comunidade A esposa dele Se converteu Catolicismo Mas não aceitava Nossa Senhora E graças a Deus Uma pregação Que nós fizemos Sobre a Virgem Maria Ela aceitou Nossa Senhora Mas ela falava comigo Só de ver uma imagem Só de ver uma imagem Ela já tremia Porque o pai dela Ela novinha Tipo ali Cinco Seis anos Talvez até antes O pai dela Mostrava a imagem Para ela Dizia Ali é um demônio Então toda vez Que ela via A imagem Ela associava A um demônio Então assim Criou Muitas coisas Em relação A Nossa Senhora De que foi falado De uma forma Completamente Distorcida E isso gera Então criou Essa caricatura Da Virgem Maria De uma forma Muito errada E o povo Então acaba Tendo essa resistência E até Se fecha Realmente Para isso Eu penso assim Essa imagem Ou essa figura Que se criou O enrolhamento Da Virgem Maria Até nós Odiamos ela Porque a Maria Não tem esse papel Exato Eu vejo Sabe o que acontece Muito também Inclusive Com a imagem Dos santos Muita gente Que despreza Ou de alguma forma Rejeita O culto Que a gente presta Ao Santos Fazendo uma associação Com aquilo Que eles veem Nas religiões De matriz africana Candomblé Então eles acham Que é a mesma coisa Então faz a associação E fala assim Aqui dali é pagão Exato Então aí Vão criando Essas coisas E vão tendo Essa resistência Esse bloqueio Porque São coisas Que foram criadas Esses dias Eu estava em Curitiba Pregando Eu dizia isso Se a gente for parar Para ver Lutero Era muito mais Mariano Do que muitos católicos Hoje em dia Aquilo que ele escreveu Aquilo que ele falou Em relação a Nossa Senhora Ele defendia Por exemplo A virgindade perpétua Da Virgem Maria João Calvino Também acreditava Então hoje Mas aí A gente vê Uma série de coisas Que não tem nada a ver Então Eu penso Dessa forma Que criaram Uma imagem Muito distorcida De Nossa Senhora E eles acabaram Então criando Essa resistência Esse bloqueio Com a Virgem Maria Falando ainda Desse lance Que você estava falando Daquilo que há De Jesus em Maria E vice-versa Esses dias Eu vi Não sei se é um podcast Ou alguma coisa Que você grava As reflexões Você falava Carne da minha carne Você fazia Acho que a reflexão Ao inverso Daquilo que acontece No Gênesis O que você faz Um pouquinho disso Para nós Quando Deus cria O homem Ele vai criar Posteriormente A mulher E ele usa Essa frase Que todo mundo conhece E você fez ela Ao inverso Eu achei muito interessante É então Porque nós temos Na fé católica Essa questão Do paralelismo A Virgem Maria Seria a nova Eva Jesus o novo Adão E aí A partir disso Aí eu ficava Você vê por exemplo Foi Eva veio de Adão Então Adão olha Para a nossa Para a Eva E diz Carne de minha carne Ossos de meus ossos O novo Adão Vem da nova Eva Ele de alguma forma Reconhece ele nela Não é? Não é isso? E aí Acho que Deve ter sido essa Que você viu Que aí eu falo assim Aqui já é o contrário Agora É a nova Eva Que olha para Adão E vai dizer Carne de minha carne Ossos de meus ossos Porque de fato é Se a gente for pegar A coisa que nós estudamos Na união Conjugal Quando uma vida É fecundada Nós sabemos Que temos A união dos cromossomos Certo 23 cromossomos do pai 23 cromossomos da mãe Então aquela criança Ela carrega Algum tipo de sangue Do pai ou da mãe Aí eu sempre coloco isso Então como que A Virgem Maria Gerou o Cristo Não foi por participação humana São José Não é realmente O pai biológico Mas é por obra Do Espírito Santo Aí às vezes Eu até falo pessoal Espírito Santo Tem cromossomos Então o sangue De Cristo E a carne de Cristo Seria Do mesmo sangue Da mesma carne Da Virgem Maria Que inclusive Santo Augustinho Já dizia isso Que o sangue de Cristo E a carne de Cristo É do mesmo sangue E da mesma carne Da Virgem Maria Então Geralmente É nesse contexto Que eu vou colocando isso Que aí a gente vai vendo A maravilha Do que a mariologia Nos ensina Por exemplo Santo Irineu Ele usa um termo De recapitulação Que o primeiro que usou Foi São Paulo Então seja Um único homem Desobedece Todos foram Se tornaram pecador Agora um homem Deus O novo Adão Através dele Todos nós somos justificados Então ele usou Esse termo de recapitulação Então o que houve na queda Deus vai recapitular Para salvar o homem Então você vê O homem se perdeu No jardim do Éden O homem vai ser salvo No jardim das Oliveiras É No jardim do Éden O que nós temos? A serpente Que nós sabemos Que é Lúcifer Lúcifer é um anjo Então um anjo Que anuncia uma virgem Adão ainda não havia conhecido Eva Uma virgem que escuta O anúncio do anjo Vai dar o seu consentimento E gera morte E tem um homem Que desobedece E tem a árvore O fruto proibido Então na salvação É a mesma coisa Nós vamos ter uma virgem A virgem Maria Vamos ter um outro anjo O arcanjo Gabriel Vamos ter o novo Adão E temos a árvore bendita da cruz Então conforme o homem cai Deus vai também salvar a humanidade Inclusive até hoje No rebanho eu explicava Por que que muitas vezes Na sagrada escritura Ou até o próprio Cristo Chamava a virgem Maria de mulher Porque o que que Uma mulher colabora pro pecado Agora uma outra mulher Colabora pra salvação E o que que Eva Deu a Adão Eva deu a Adão Fruto Aí por exemplo A nova Eva Também nos deu um fruto Só que o fruto Que Eva Deu a Adão Trouxe morte Toda essa consequência Agora o fruto Que a nova Eva Trouxe É salvação Porque quem é o fruto dela É Cristo Bendita é o fruto Do teu ventre Então por Eva Vai vir o choro O pranto A tristeza Mas pela nova Eva Vem a salvação A alegria E aí acho que foi dentro Desse contexto Que você deve ter visto Um cortezinho Onde eu falo isso Agora é a nova Eva Que veio dela Carne de minha carne Osso de meus ossos Que demais É interessante Deus vai fazendo Nova todas as coisas Mas ele não muda O formato Daquilo que se foi feito Ele não reforma Mas ele faz de novo Isso Inclusive Por exemplo A igreja fala o que? Que em Cristo Houve uma recriação Da humanidade São João nos ajuda A entender isso Porque por exemplo O livro de Gênesis Como é que ele começa? Começa assim No princípio Deus fez o céu e a terra São João começa como? No princípio Era o verbo Aí você pega ali João No capítulo 1 Agora eu não vou lembrar Os versículos de cabeça Mas aí vai ter um versículo lá Que vai estar escrito assim Posso até Esqueci a bíblia Lá no carro Olha Deixa eu tentar pegar aqui Mas aí vai ter assim No dia seguinte Depois Mais pra frente Se fala de novo No dia seguinte Por três vezes Vai falar isso Sabe? Vou pegar aqui rapidinho Pega aí não de boa Procurei É interessante esse paralelo Da criação E a reconstrução Daquilo que foi perdido Por exemplo João 1 29 Ele vai dizer No dia seguinte Aí depois Mais pra frente O difícil é que aqui Não está marcadinho Igual está na bíblia Mas quem está em casa Depois pode ler O capítulo De São João Capítulo 1 inteiro Vai ver lá No dia seguinte Aí alguns versículos Mais pra frente Ele fala no dia seguinte Depois mais uns versículos Ele fala no dia seguinte E depois em João Capítulo 2 Ele vai dizer Três dias depois É Então ali o primeiro momento Seria o primeiro dia Depois passa um dia Um dia Sei que daria sete dias Né? No Antigo Testamento Então Deus cria o mundo Até o sexto dia Sete dias Deus descansa Aqui já seria No sétimo dia Deus está recriando o homem Na pessoa de Cristo Né? E aí é interessante Porque se a gente Podemos fazer um paralelo Com outra coisa Por exemplo A resposta da Virgem Maria Ao anjo Então muitas vezes A gente escuta O povo dizer Ah o sim da Virgem Maria Mas ela não disse Literalmente sim Ela disse uma outra palavra Né? Que ela disse o que? Faça-se em mim Segundo a tua palavra Então quando Deus ia Criar as coisas O que que Deus dizia? Deus dizia faça-se Faça-se o céu As estrelas A lua Né? A luz Então aí Santo Tomás de Vila Nova Fala isso Com o faça-se Deus cria o mundo E com o faça-se Da Virgem Maria Um Deus se faz homem Sem deixar de ser Deus Então Ajuntando essas duas coisas Fica muito claro Para nós Que de fato Na pessoa do Cristo Houve uma recriação Da humanidade Né? Aí entra nessa questão Que você fala Né? Então você O homem caiu Agora Deus está restaurando Recriando Né? A sua humanidade Que demais Que demais E é interessante Então perceber A participação ativa Da Virgem Maria Em tudo Talvez por conta disso É Ela é intitulada Mesmo que não seja oficial De Corredentora De alguma forma Eu queria que você Exatamente Exatamente Porque veja Eu lembro que Quando eu fiz teologia A tese que eu defendi Era Nossa Senhora Na história da salvação Certo Eu peguei por exemplo Uma frase Santo Agostinho Que muita gente já conhece O que é que Santo Agostinho Diz? Santo Agostinho Diz assim Deus nos criou Sem nós Mas não quer Nos salvar Sem nós Sem a nossa participação E se existe um De nós Porque ela não é uma deusa Ela é uma criatura humana Então se existe um De nós Que mais colaborou Na história da salvação É a Virgem Maria Então veja Dentro desse contexto Uma vez Uma pessoa Ia fazer um evento online E está lá A divulgação No Instagram Aí uma pessoa Escreveu assim Olha irmão Mas quem nos salva É Jesus O que nos salvou Foi o sangue dele Derramado na cruz O que nos salvou Foi o corpo dele Oferecido no madeiro da cruz Eu respondi O senhor tem razão Mas agora Eu quero que o senhor Me explique Uma coisa Que está Na carta aos hebreus 10, 5 Está escrito assim Que Cristo ao entrar no mundo Diz Se vós não quiseste sacrifício Nem oblação Porém formaste-me um corpo Vamos contextualizar aqui um pouco É aquela Está dentro do contexto De que Não é mais Pelo sacrifício Como era da antiga lei Que pegava um cordeiro Sacrificava Aspegia o sangue E teríamos os pecados Perdoado Não Então Deus Deus não quer mais Esse sacrifício Agora será por um outro Sacrifício Daquele que realmente É o verdadeiro Cordeiro Sem mancha Que é o Cristo Então é dentro desse contexto Aí veja Vós não quiseste sacrifício Nem oblação Porém formaste-me um corpo Aí eu falei para ele Agora me diga Onde esse corpo Foi formado Porque a Virgem Maria Deus quis herdar dela Poderíamos assim dizer O instrumento Pelos quais Ele ofereceu Na cruz Para nos salvar Então esse corpo Esse sangue Que ele oferece Na cruz Ele herda dela É no ventre Da Virgem Maria Que nosso Deus Agora tem uma forma humana A matéria-prima Do sacrifício Ela foi gerada ali Ali Por isso eu até dizia Esses dias Numa formação Que eu dava em Brasília Mesmo Eu dizia Por isso aqui Um perigo De negar a maternidade Nossa Senhora Porque os dogmas Da Virgem Maria De uma certa forma Eles autentificam Os dogmas de Jesus A maternidade divina É um sinal concreto De que Deus Assumiu a natureza humana A virgindade Perpétua da Virgem Maria É um sinal Da divindade de Deus Que Isaías diz Ó O próprio Deus Te dará um sinal Qual era o sinal Que uma virgem Deveria conceber Né Todos os grandes profetas Nasceram de uma forma Milagrosa Mas veja Ele não nasceu De uma mulher Idosa e estéreo Nasceu de uma virgem Né E jovem Então ou seja É no ventre Da Virgem Maria E é interessante Falar que virgem É o que ela é Não o estado Que ela estava Até então Né Que fala É uma virgem É permanente Virgem perpétua É a identidade Daquela que é Mãe do Salvador Não Não como ela estava Antes dele chegar Ela é virgem Antes Durante Pós-parto É nisso que consiste A questão do dogma Da virgindade Perpétua É porque Eu estou Batendo na tecla Desse dogma Porque muita gente Fala assim Beleza Ela era virgem Mas que mal tem Ela deixar de ser Depois que Jesus nasce É inclusive A maior contestação Em relação a virgindade É exatamente isso Inclusive Teve até um amigo nosso Que pegou uma parte De um vídeo De um irmão protestante Que eu não consegui Nem assistir Primeiro porque O cara tem A boca imunda Aí usou Uma expressão Lá Porque pegam Algumas tradições Hoje recente Não Mas algumas tradições Antigas Você pegava Mateus Capítulo 5 21 Está escrito assim E José Não a conheceu Até que Deu a luz Então por causa Da palavra Até Muita gente Supõe que Depois que ela Deu a luz São José E a Virgem Maria Tiveram um ato Conjugal E geraram lá Os irmãos de Jesus Que tem até lá O nome deles Na Sagrada Escritura Só que esse até Ele não prova nada Por quê? Por exemplo O mesmo Mateus Nos últimos capítulos De São Mateus Escreveu o quê? Jesus disse Eis que estou convosco Até Os finais do tempo Então ou seja Até os finais do tempo Deus está conosco Aí depois Jesus falou Agora é cada um Para si Você pega Por exemplo Filipenses 2 De 5 em diante Sendo ele De condição divina Humilhou-se Assumindo a forma humana Humilhou-se ainda mais Assumindo a forma De escravo E foi obediente Ao pai Até onde? Até a morte Até a morte de cruz E depois que morreu Na cruz Virou um filho Desobediente Aí você pega Por exemplo Segunda Samuel 6 Acho que 23 Se eu não estou enganado Micol Que era a filha Do rei Saul Queria ser mãe Morre sem ser mãe E o texto diz E Micol não foi mãe Até o dia de sua morte Então depois de morte Ela foi mãe Então esse até Não prova nada Para nós Mas aí eles ficam Presos nisso Para dizer Não Está vendo E aí lógico Que uma interpretação Muito ao pé Da letra Ah porque aqui Está escrito Os irmãos de Jesus Nós temos até O nome deles Que seria Tiago Tiago José Judas E Simão Esses dias Eu explicava isso É para levar Ao pé da letra Beleza Está escrito Irmão Então é irmão Lá também fala Mas não é ele O filho de Maria Não é o seu pai O carpinteiro José Então Porque está escrito Que José é o pai Literalmente é o pai Não é Entendi E aí o que acontece E esses suportos Irmão de Jesus Até mesmo Dentro da própria escritura A gente consegue Identificar cada um deles Veja O primeiro é Tiago Certo Nós sabemos Que teve dois apóstolos Que era Tiago Então você vê Por exemplo Galatas 1,19 Diz assim São Paulo Voltando de Jerusalém Ele diz Não encontrei Nenhum dos apóstolos A não ser Tiago Irmão do Senhor Então veja Tiago Irmão de Jesus É um apóstolo E aí se a gente Então nós temos Dois Tiagos Que são apóstolos Um Tiago Filho de Zebedeu Já está Que é conhecido Como Tiago Maior É Já adiantando Para o povo O Tiago Que ele encontra É o menor Só que Tiago Menor É filho de Alfeu Então eu sempre Pergunto para o pessoal Olha veja aqui Aí eu falo Vem cá pessoal Responde aí A Virgem Maria Era casada com Zebedeu Ela era casada Com Alfeu Então como que esse Tiago É irmão de sangue de Jesus Aí se a gente Pula para São Marcos Evangelho de São Marcos 15 e 40 Diz que aos pés da cruz Algumas mulheres Observava de longe Entre as quais Maria Madalena Maria Mãe de Tiago Menor e de José Aí já aparece o José Tiago Menor E José Que são filhos de quem? Alfeu Aí se a gente Pula para Atos Apóstolos A gente vai ver lá Falando que Judas Era irmão de Tiago Aí se a gente Pode recorrer A gente pode recorrer A epístola de São Tiago A de São Judas Então fica muito claro Que todos eles São filhos de Alfeu Em São João Não aparece Alfeu Aparece Cleofas Mas seria a mesma pessoa Só muda a tradição Já o Simão Nós precisaríamos Recorrer por exemplo A tradição da igreja Então Eusébio Cesaré No seu livro Fala dele Que são irmãos desses Também Então veja que A própria Sagrada Escritura Nos mostra Que não é irmão de sangue de Jesus Então a gente vai Através da mariologia Do estudo A gente consegue comprovar Realmente Que a Virgem Maria Foi virgem Antes e durante o pós-parto Aí teve uma vez Que uma pessoa disse Ah mas qual homem Que mora com a mulher Não vai ter nada com ela Mas primeiro De quem nós estamos falando Pois é A Sagrada Escritura Diz que ele é um homem justo Santo Aí você imagina Ó Suponhamos Que você tivesse uma Né Tá lá Uma mulher prometida Em casamento E você descobre Que ela Engravidou do teu Deus Porque o Espírito Santo É Deus E que essa mulher Agora se tornou A mãe do teu Deus Qual homem Depois Pensaria em querer tocar Não é meu irmão No corpo da mãe de Deus Então muito pelo contrário São José É o guardião Da pureza da Virgem Maria Eu até ouso dizer Que São José É um dos maiores exemplos De escravo de amor Da Virgem Maria Então ele é guardião Da pureza Por isso que também Dentro do estudo Josefino A teologia Josefino O estudo sobre São José A gente também tem Esta comparação Em José do Antigo Testamento E o glorioso São José Então como que Deus falava Com José do Antigo Testamento Através de sonhos Como que Deus vai falar Com o glorioso São José Também através de sonhos José do Antigo Testamento É vendido Vai parar no Egito No Egito se torna O guardião Dos tesouros Do faraó Glorioso São José Vai se tornar Os tesouros É o guardião Dos tesouros De Deus Né O que que José Do Antigo Testamento Guardou no Egito O trigo Quando Herodes Quer matar o menino Jesus O anjo Nem fala com a Virgem Maria Fala com São José Pega o menino E sua mãe Vai pra onde? Pro Egito Pro Egito E no Egito São José Guardou o trigo Eucarístico da igreja Que demais Que é Jesus Então tem também Essa coisa Então assim Como José Lá do Antigo Testamento Foi o guardião Dos tesouros De Deus Ou do faraó São José O glorioso São José É o guardião Até a localização Geográfica foi a mesma A mesma Que demais Então você vê Que é muito profundo Isso né Então São José É um homem justo E se a gente for parar Pra pensar também Em relação a São José Já que nós entramos Um pouquinho nesse assunto É E aí pra mim É uma surpresa Porque agora Eu tô me aproximando Também de São José Né E Venho estudando bastante E espero Que Deus Na sua infinita misericórdia Com a mesma propriedade Que tem me dado Pra falar da Virgem Maria Eu quero também Falar de São José Justo E aí O que que acontece Né Então A devoção A São José Até tem crescido Também Bastante Né Você viu agora Que tem também A questão da consagração A ele A gente recebeu O Joaquim Aqui É um menino do Rio de Janeiro Que ele propaga Muito a devoção Que maravilha A São José Assim Das pessoas que eu conheço Atualmente Que mais falam São José É ele Ó que bom Não E a gente precisa mesmo Divulgar e propagar Bastante né São José Sem dúvida nenhuma Então você vê que E aí São José Por exemplo O que eu ia falar É o seguinte né Que estudando Até mesmo Sobre a virgindade Perpétua de Nossa Senhora Uma vez eu achei Um Algo de São Jerônimo Defendendo a virgindade Perpétua da Virgem Maria Respondendo lá Uma pessoa da época Não lembro o nome Ele dizia assim Ó você me questiona A virgindade Perpétua da Virgem Maria E eu vou mais longe ainda Dizendo que também São José Foi virgem Por causa dela E aí pra minha surpresa Santo Tomás Também diz isso Uau Aí naquele livro né Quem fez a consagração Sabe No livro da consagração O padre Donald Traz isso Inclusive com detalhes né Juntando até com Revelação privada De Ana Catarina Eremique Porque Santo Tomás Diz que São José Em alguma fase Da adolescência Impulsionado por Deus Ele também consagra A virgindade dele A Beata Ana Catarina Eremique Ela vai dar Detalhes Diz que ele teria Uns 12 anos Olha só E aí ela fala Que aí ela tinha Esse dom né De ver o passado Presente Futuro Enfim E ela teria visto O casamento deles né E aí Nossa Senhora Eles casam Nossa Senhora fala Para ele Ó eu consagro Consagrei A minha virgindade A Deus Aí ele fala Não se preocupa Que eu também Consagrei minha virgindade A Deus E agora Diante de ti Eu renovo E ele teria renovado Esse voto também De guardar a virgindade né Então pra mim Isso foi muito Interessante Estudar isso Porque Eu particularmente Eu não conseguia dizer Mas eu tinha Uma certa Resistência A uma imagem De São José Idoso né Tem alguns apócrifos Aí Nossa Senhora Teria lá Seus 14 15 anos São José 90 anos Que é isso Inclusive Tem até Várias coisas Erradas né Por exemplo Que Os supostos Irmãos de Jesus Isso é tirado De apócrifos Essa ideia De São José Mais velho né E esse suposto Irmão de Jesus Seria Filhos de São José De um outro casamento Mas não casa Você viu o que a gente Falou aqui Dos irmãos de Jesus Na Sagrada Escritura Então não casa Não bate A conta não fecha né E aí pra mim É surpresa O Santos Além de defender Essa questão Da virgindade De São José Defende Que ele também Era jovem São José Mara Escrivata Ali o quadro dele Defendia O venerável Fontão Chin Não Fontão Chin Arrebenta Então tem pessoas Relevantes Não A maioria dos santos É Fontão Chin Chega a dizer o seguinte Dizer que São José Viveu a castidade Com a Virgem Maria Por uma impotência Da idade Seria a mesma coisa De exaltar um rio Que secou O que que é mais bonito Um José Que era jovem Forte Era mais velho Que a Virgem Maria Sim Mas não O que que é mais bonito Não seria ele Realmente jovem Forte Que tinha Tudo Para eles Terem a vida Mas por amor A Jesus Sacrificaram Né Então aqui Nessa questão Que aí os santos Padres vão defender Isso São José Era novo É muito mais belo E o vigor Nesse estado também Para cumprir a missão Para se proteger A família Mesmo na situação Que você citou Viajar para o Egito Um idoso De 90 anos Nossa senhora Que ia ter que carregar ele É então No livro Tinha muito isso Eu até ri Que o padre Donald Fala assim Como é que ele iria Defender a Sagrada Família Com a bengala Ele fala assim Então de fato Ele era um jovem Forte Viril Então é importante Até para os homens Ter uma referência De homem Seria São José E ainda Ainda É muito carente O conhecimento Da respeito São José Dentro da igreja católica Para os fiéis É uma coisa Muito distante ainda Quem ajudou um pouco Lá atrás Foi Santa Tereza d'Ávila Santa Tereza d'Ávila Tinha muita devoção A São José Inclusive A mesma O povo ia atrás No Egito Atrás do Do alimento Do trigo Aí lá está escrito assim Idia José Que é uma coisa Que nós usamos hoje Para São José Então Santa Tereza d'Ávila Dizia isso Idia José E eu acredito muito São José Eu acredito que Até a própria Virgem Maria Está nos levando A conhecer Quem é São José Você vê por exemplo Fátima A aparição de Fátima A última A última aparição São José Apareceu E Jesus está No colo dele Jesus e São José Estão abençoando o mundo Então eu acho Que São José Assim como a Virgem Maria Tem um papel especial Nos finais de tempo E aí não é por acaso Que agora surge também Uma consagração A São José E muita gente Voltando os olhos Também para São José Boa Então já que a gente Está nessa linha A gente falou um pouco Da maternidade Falou da Da virginidade perpétua Vamos contemplar Os outros dois dogmas Para quem está nos ouvindo Então Uma coisa que eu já queria Falar contigo também A gente fala sobre A Imaculada Conceição Porque Jesus Não nasceria De alguém Que Tivesse sido Atingido Ofuscado Pelo pecado Original Mas uma vez Que Jesus Foi preservado Perguntas que já me surgiram Eu queria que você respondesse Uma vez que Maria Foi preservada Jesus não poderia ter sido Quem foi preservado? Também poderia Deus tudo pode Deus tudo pode Só que aí o que acontece Cristo herdaria Dela a natureza humana Se a gente Forse citar Tanta coisa Por exemplo Poderíamos citar Uma passagem Que está No livro de sabedoria Eu não lembro agora O versículo Mas é nos primeiros Versículos do capítulo 1 de sabedoria Diz que A sabedoria Não habita Em um templo sujo Jesus é chamado Pela igreja De sabedoria encarnada A sabedoria Não habita Em um templo sujo A gente Para comungar Você não pode Comungar em pecado mortal Você tem que estar Em estado de graça Então a mesma coisa A Virgem Maria Então ela é concebida Sem o pecado Porque aí também Tem uma questão Por que que o dogma Embora o povo Acreditava Já na Na Imaculada Conceição Já até se celebrava Isso em algumas regiões Mas por que que Demorou ser proclamado Porque aí Entrou numa questão Se ela Foi concebida Sem o pecado E ela Nasceu Sem a mancha Do pecado Então ela está Fora do plano Salvívico Então ela não Foi salva Esse era Argumento dos Dominicanos Não? Era essa linha De argumento Então tinha essa questão Aí quando surge Duns Escoto Pra explicar que Ela foi salva E redimida Só que de forma Antecipada E aí Duns Escoto Fala Que seria A forma mais perfeita De salvar Porque imagina A pessoa está caminhando Aqui tem um buraco Duas formas de salvar Essa pessoa Depois que ela caiu Ligando lá Pro corpo de bombeiro Resgate Descer lá e pegar a pessoa E a outra É quando ela ia cair Sei lá Alguém puxou pelo braço Não deixou ela Seria a forma mais perfeita Então ou seja Toda a humanidade Foi salva Pós queda A Virgem Maria Antes Deus nem permitiu E aí diante Dos meus estudos Uma coisa que eu achei Curta Perfeita Impressionante Servo de Deus Padre Júlio Maria Se Deus Se Jesus Não salvasse A sua mãe De forma antecipada Preservando ela Do pecado O diabo Poderia lançar Na face de Jesus O seguinte Essa sua mãe Antes de ser Tu Ela foi minha Será que Jesus Daria Este gostinho A ele Então Por que que o demônio Tem tanto ódio Da Virgem Maria Exatamente Porque ela nunca Pertenceu a ele Então tem Esses outros Argumentos Por que que ela Deveria ser Preservada Porque não é Simplesmente Só uma Preservação Do pecado Mas ela é Salva As vezes Um argumento Até Nossa Inteligente Ai Está vendo Vocês Católicos Fala que a Virgem Maria Nunca pecou Mas ela mesma Diz no Magnífico Que a alma dela Glorifica o Senhor Meu espírito Exulta de alegria Em Deus Meu Salvador Sim, mas a igreja Sempre disse Que ela foi salva Só que ela foi salva De forma antecipada Né Então é A Imaculada Conceição Então ela é Preservada Até porque Cristo Também herdaria dela A natureza humana Veja que as crianças Ao nascerem Por que que nós Batizamos Porque nós Cremos nisso A criança Nasce com a mancha Do pecado original O próprio Cateciso Diz que ela precisa Receber um novo Nascimento Nas águas do Batismo Então uma vez Que Cristo Herda dela A natureza humana Se ela não Fosse isenta Do pecado Ela teria Transmitido E isso Não poderia Acontecer Enfim E aí Mas são Questões Que o povo Vai colocando Eu gosto Da pergunta De Santo Afonso Que ele fala Assim Quem de nós Pôde escolher Nossa mãe Ninguém Pôde escolher Aí ele fala Assim Quem que podendo Escolher Para si Uma mãe Uma rainha Escolheria Uma escrava Do pecado Pancada Então ela Às vezes eu respondo Isso Os irmãos Vêm me atacar Mas não aceito Então vai brigar Com Deus Que eu não tenho Culpa nenhuma Se ele quis ter mãe Não é eu que estou inventando Que ela é a mãe de Deus Ele que quis ter ela Como mãe Ele que Pensou em Nossa A questão da Predestinação Da Virgem Maria Ele pensou nela Desde toda a eternidade Ele que quis ter mãe Agora se Cristo Quis ter uma mãe Como é que eu vou falar Que eu não preciso Da mãe dele Se ele que não Precisava dela Quis precisar Então a gente vai A lógica É Uma coisa muito lógica Para nós Se você não tem Fé Sentimental A lógica Te ajuda A gente chega lá Você vê Nesse negócio sentimental Eu até respondi Um dia Inclusive Eu tenho um curso Mariologia Tem uma aula Que eu falo sobre isso De todas as formas As vezes os irmãos Ficam doido As vezes eu falo As coisas Vocês falam Vocês tem que amar Nossa Senhora Ama como sua mãe Mas não é minha mãe É minha inimiga Então ame como sua inimiga Tem uns que falam Meu Deus do Senhor Então ame como sua inimiga Porque Cristo mandou A gente amar Até os nossos inimigos Ah não aceito como mãe Como minha Ah mas é minha próxima Então você também Tem que amar o próximo Então veja De todas as formas Tem que se amar a Virgem Maria Lógico que A forma mais perfeita Que tem é amar Como nós amamos Toda vez que eu vou Eu lembro disso aí também Toda vez que eu vou Falar uma coisa E alguém entra nessa Nessa questão De tirar o brilho Que é próprio Da Virgem Maria Eu falo assim Tenta repetir comigo assim Eu amo a mãe Do meu Senhor Jesus Cristo Daí o cara fica desconcentrado Não falei que eu não amo ela Eu amo Mas também Tudo isso tudo né Porque nós temos também Um princípio de Santo Tomás Santo Tomás fala assim Olha que princípio Quem ama a Deus Ama tudo aquilo Que por Deus é amado Então Santa Catarina Um dia comunga E aí na sua ação de graça Ela disse Ai Senhor Tu me pedes para amar o próximo Porém posso amar somente a ti Tem até um canto evangélico assim né Quero amar somente a ti E aí Jesus repreende ela Jesus fala para ela Catarina Quem me ama Ama tudo aquilo Que por mim é amado Então se eu amo a Deus Eu tenho que amar Tudo aquilo que por Deus É amado Inclusive a mãe dele A quem ele tanto ama Né Então a gente foge Dessa questão Como que eu Se tem alguém que cumpre Muito bem o quarto mandamento É Jesus né Jesus Honra que seu pai É sua mãe Esses dias eu ouvi uma pregação Cara extraordinária Falando sobre A responsabilidade De honrar os nossos De se preocupar com os nossos E A pregação Ela se dava Falando Ela praticamente inteira Né Que não há nada maior Que a obra Que Cristo realiza na cruz Para a salvação da humanidade E a pessoa ia Nos Nos Imergindo nisso Né Então Deus criou todas as coisas Ele começava a falar de tudo Né Dos seres mais Insignificantes Que ninguém sabe que existe As espécies Até um dinossauro Ele começa a falar de tudo Só que assim Tudo isso maravilhoso Os astros Tudo converge naquele momento Em que Cristo Tá na cruz Tudo só faz sentido Por conta daquilo Só que naquele momento Ele já tá Presta Cumprir a obra Magnânima Maior que todas as coisas Ele fala assim Olha pro discípulo E fala assim Ó Vai falar o seguinte Cuida da minha mãe aí Ele não se esquece De honrar o quarto mandamento Eu tenho um dever A cumprir Que é cuidar da minha mãe Então eu destino alguém Pra cuidar dela Após a minha partida Eu achei extraordinário Não é belo Porque por exemplo Hoje mesmo Eu dizia também Sobre isso No rebanhão Que eu tava pregando Que o povo fala isso Já vi muitos falarem Vieram Ah mas Jesus Desprezava a mãe dele Então se Se o teu Jesus Despreza a mãe dele Não é o mesmo Jesus Que eu conheço Ah por quê? Porque chamou ele de mulher Só que aí você pega Por exemplo Lucas 2, 51 Que é o episódio Que Jesus ficou no templo Então Lucas 2, 51 Fala que Jesus Voltou pra casa Com eles Eles quem? A Virgem Maria E o Glorioso São José Aí diz o texto Volta pra casa com eles Pois lhe era submisso Aí você para pra pensar Gente Tudo é submisso a Deus Você pega um salmo Que diz que a natureza Obedece a Deus Sobreninha de Deus Aí você vê isso No evangelho Os discípulos estão admirados Quem é este Que até o mar Lhe obedece Vamos até lá Até os demônios Quem é este Que até os espíritos Malignos Obedece a sua ordem Aí você vê Um Deus Onde tudo lhe obedece Ele quer obedecer A Virgem Maria São José Então é extraordinário Você pensar nisso Demais Demais E Para a gente não esquecer Maria então Morreu ou não morreu Contemplar o último dogma aqui Tem Isso é uma questão Aberta Dentro da Vamos dizer Da teologia Sim Eu queria que você Decorresse as duas visões Mas também queria saber A sua opinião Se você Tem uma opinião formada A respeito disso É que tem a corrente Dos mortalistas Acho que é até assim que falo Daqueles que acreditar Que Nossa Senhora Passou pela morte E tinha aqueles que Dizem que não Não passou pela morte Até porque Romanos Lá 6, 23 Diz que o salário Do pecado é a morte Como a Virgem Maria Nunca pecou Então ela não morreu Para minha surpresa A maioria dos santos Padres da igreja Crê que ela passou Pela morte A maioria A maioria É mesmo Então a primeira vez Que eu vi isso Você vê nos escritos Santo Afonso De outros santos Aí quando eu vi assim Que Nossa Senhora morreu Eu achei estranho Por quê? Porque na nossa cabeça Quando se fala de morte A gente lembra daquela frase Lá né Que nas músicas A colo de Deus Dizia muito Maria não está morta Então dizer que ela morreu Não estamos afirmando Que ela está morta Estamos dizendo Que ela passou pela morte Aí o Papa Pio XII Não quis entrar nessa discussão Então no dogma Ele diz somente Que no final Do curso da vida De Nossa Senhora Mas como é que foi esse final? Não explica A Virgem Maria Foi assunto ao céu De corpo e alma Né Só que São João Paulo II Tocou nesse assunto São João Paulo II Acredita que ela passou Pela morte E aí ele fala Que embora Pio XII Não tenha falado Isso Sabedoria do Papa Ele fala Que Pio XII Fala de ressurreição E aí ele diz Só ressuscita quem morre Faz sentido Então ao primeiro momento Que eu vi Essa questão Se morreu Ou não morreu Morreu Aí eu estranhei Porque Então que ela está morta Não Mas não é isso Que eles estão afirmando Só que quando eu vi Beleza Tá Se ela passou pela morte Como que seria isso Aí tem nos escritos De São Santo Afonso Tem nos escritos Do Padre Júlio Maria A morte dela Não é uma morte Como a nossa Não é uma morte Também por consequência Do pecado E aí eu não lembro Qual dos dois autores Que eu citei Santo Afonso Ou O Padre Júlio Maria Ele fala Três coisas Que torna A morte Penosa Primeiro Seria O remorso Dos pecados Segundo O apego Terceiro Incerteza do céu A Virgem Maria Teve remorso De pecado Até porque Nunca pecou Tinha apego A essa terra Não tinha De jeito nenhum Tinha incerteza do céu Então Aí eles começam A descrever Que a morte Dela seria Diferente É como se A alma Da Virgem Maria Que se elevava Tanta A estar unido Com Deus É como se O corpo Já não pudesse Mais prender A alma dela E aí Se ela morre Então Qual seria O motivo Da morte Isso me encantou Aí os santos Vão dizer Que ela morre De amor Por Deus Então a causa Da morte Seria o amor Aí lógico Se for entrar Nos santos padres São João Dão Marceno Vai até Descrever Como que foi A morte Da Virgem Maria Outros santos padres Também descrevem Que milagrosamente Os apóstolos Foram transportados Aonde a Virgem Maria Estava fazendo Essa passagem Todos os apóstolos Estiveram lá Com exceção De um Que foi Tomé Olha só Aí a Virgem Maria Teria morrido Segundo esses relatos Da tradições Até de santos padres Da igreja A Virgem Maria Foi sepultada Depois chega Tomé Deixa-me vê-la Eu quero vê-la E quando Remove a pedra Não está lá O corpo da Virgem Maria E está a roupa Toda dobradinha Que nem a de Jesus Então veja Que é interessante Isso porque Tomé Tomé sempre atrasado É uma chave importante Para a ressurreição De Cristo E também Da Virgem Maria Então Aí entra nessa questão Da A Virgem Maria Seria o primeiro fruto Da ressurreição De Cristo Também Então isso é muito belo Lógico que Você falando de Tomé Uma vez dando formação Na comunidade Eu brincava Tá vendo Um dia que você Falta a reunião Da comunidade Você pode perder Muita coisa Tomé Falta a reunião Lá Não viu o Cristo Ressuscitado Faltou outra reunião Não vê também O mistério Desta assunção Da Virgem Maria O pessoal fala assim Eu sou igual o Tomé Eu só acredito Se eu ver A gente nem vê Não crê Porque depois que ele viu Ele crê Ele acreditou Tocou Viu E passou a acreditar A gente nem é assim Eu acho interessante Você falou Que depois que removeram a pedra As vestes estavam dobradas E tem um significado Fala que quando as vestes Estão dobradas É que a pessoa vai voltar Tem um significado Esse eu não sabia Então vai e fala Jesus deixa É um costume judaico Ele saia Tinha as vestes dobradas Porque em breve voltaria Nossa E a de Jesus estando dobrada Significa a segunda vinda E a de Maria Da mesma forma Como você falou agora Porque ela virá O livro do Apocalipse Fala que Antecipando a chegada Propriamente do Cristo Você avista antes Uma mulher No céu Ali no No livro No livro do Apocalipse Você vê que São Luís defende Uma coisa interessante São Luís fala A primeira vinda De Cristo É por ela E a segunda vinda Também se dará por ela Então a partir disso aí A gente consegue entender Um pouco Quando São Luís fala A partir do parágrafo 49 do tratado Em diante Que a Virgem Maria Ela tem um papel especial Nos finais dos tempos E aí São Luís Até profetiza Que a devoção A consagração A Virgem Maria Ela iria florescer Principalmente nos finais Do tempo Por quê? Porque a primeira vinda De Cristo É por ela E a segunda Também será por ela Então esse fenômeno Que nós vivemos Rosário da madrugada Canções Vários retiros Voltados para Nossa Senhora Eu vejo muito Por esse lado Que aí também É outra coisa De São Luís Para que venha O reino de Cristo Venha o reino de Maria E você vê É os estartes Do movimento De Deus na Terra Então Jesus Ele vai encarnar Ela está ali Ela é antecedendo isso De alguma forma A aurora Que traz o sol Da justiça E o primeiro milagre O primeiro sinais Que ele realiza em Bodes É o estágio do ministério Público dele Começa Por uma intervenção dela Todos os começos De Jesus Ela está ali Peraí então Sim Inclusive Você vê São Luís até trata Um pouco sobre isso É o primeiro milagre É isso Físico Aí ele fala De um outro milagre Espiritualmente Seria o que? A santificação De São João Batista Que também se dá Isabel é muito clara Assim que tua salvação Chega aos meus ouvidos A vinda do Espírito Santo Ela já era repleta Do Espírito Santo Mas ela está unida Ali no cenário Então você vai vendo Que em todos esses momentos Cruciais A Virgem Maria Teve presente Então Pio X O Papa São Pio X Dizia que toda vez Que foi profetizada A nossa feliz sorte A Virgem Maria Sempre teve O homem cai Já tem uma promessa E restauração Por iode entre tu e a mulher Da tua descendência Então veja Ali já está Nossa Senhora Na consumação Ela está O pé da cruz O Messias vai vir Mas como que será? Vai ser através De uma virgem Ali está Nossa Senhora Então sempre que foi profetizada A nossa feliz sorte A Virgem Maria Já estava também presente Eu acho isso interessante Quando ele dizia isso São Pio X É e certamente Na eternidade Ela não vai estar em qualquer lugar No lugar que o Everton Ele vai estar Existe um lugar de destaque Na festa Na festa Onde o filho dele É o noivo A mãe não vai estar Em qualquer lugar Tem uma coisa bonita Você vê que Do rei Salomão Quando a mãe dele Vai conversar com ele Para pedir Uma graça Está no livro de reis Salomão Salomão se levanta Faz uma reverência A mãe dele Manda colocar um trono Do seu lado E diz para ela Peça o que quiseres Mãe Que eu te darei Aí os santos A Mariologia Leva isso Para Nossa Senhora Jesus A direita do rei Está a rainha Como nós cantamos No salmo Eu li esses dias Também a passagem Do livro do reis Eu não lembro se Primeiro ou segundo Que o irmão dele Adonias vai chegar Para pedir alguma coisa Ele fala Para a mãe de Salomão Pede você Porque se você pedir Ele vai atender É exatamente isso mesmo Que a gente estava falando Então ela é De fato Essa mãe Bela Que nós temos Demais Maria roubou a cena A gente acabou que nem Passou falando um pouquinho Do Elio Mas a intenção era essa mesmo Maria brilhar Mas não tem problema A gente queria que você Também pudesse Trazer um pouco Da sua trajetória Para quem não te conhece E por conta Inclusive também Desse amor A Virgem Maria O Elio é fundador De uma comunidade Católica Que tem Maria Como a estrela Que brilha Até no nome Da comunidade Olha um dia Dando uma formação Para membros Pessoas vocacionadas Na comunidade Eu disse Olha Hoje eu consigo Fazer uma leitura De que nada Na nossa vida É por acaso Porque você vê Minha experiência Com Nossa Senhora Hoje eu consigo entender Se Deus Desde o ventre Da minha mãe Porque minha mãe Me consagrou A Nossa Senhora Quando eu estava No ventre dela Mas o seu pai Já era protestante Nessa época? Nessa época não E aí Era aquele católico Que não ia em nada Entendi Aí minha mãe Me consagrou A Nossa Senhora Eu tive uma boa Referência católica Que é o meu avô Meu avô rezava Texto em família Eu aprendi a rezar Texto lá Depois houve Um período de revolta Minha mãe Minha avó Ficou doente Minha mãe Se ausentou de casa Um ano Entre casa e hospital Casa e hospital Meu pai nos deixou Muito livres Ver as más companhias São Paulo já diz Lá em 1 Coríntios 15, 33 Que más companhia Corrompe os bons costumes Eu fui perdendo Os bons costumes Que meus pais Me ensinaram E comecei a mentir Ver pornografia Essas coisas Eu sei que resumindo Até os 14 anos De idade Eu já era irreconhecível Dentro de casa Porque na época Eu tinha Uma argola Em cada orelha Eu só usava Naquela época Não sei se você pegou Essa época Que era aquelas Bermudas da Ciclone Que vinha na canela Jaqueta da Adidas Então eu não tinha sonho De ser pregador Meu sonho era Cantar rap Eu cheguei a formar Um grupo de rap Chamado Retrato do Gueto Isso lá em Goiás? Isso lá E aí foi o período Também difícil Porque até os 19 Minha experiência com Deus Meus amigos Começaram a morrer Então por exemplo Teve um rapaz Que era conhecido ali Que andava com a gente Some Uma semana desaparecida A polícia encontra Seu corpo no mato Degolado Aí meu outro amigo Levaram para uma chacra E assassinaram ele Retalhando o rosto dele De faca E os amigos próximos Próximo Outro morreu Executado Com 10 tiros Outro morreu Enfim A maioria morreu E aí Eu tinha uma convicção Sabe assim Quando você tem Aquela convicção Aquele pressentimento Que você vai morrer também Eu tinha uma convicção Que eu morrer aos 19 anos Então era um cara Extremamente assustado E aí nesse período Minha mãe Vai falar com Nossa Senhora E ela rezou A mesma coisa Que ela rezou Quando eu ainda estava No ventre dela Esse menino Não é meu Ele é seu Cuida E Nossa Senhora Que é mãe Que conhece a aflição Do coração De uma mãe Recolheu as lágrimas Da minha mãe E aí interveu E eu mudei de vida Então seja Na minha trajetória Hoje eu consigo ver Que Nossa Senhora Sempre esteve presente Então não seria diferente E aí lógico Depois que eu conseguir Enxergar isso Aí é meu trato com ela Já que se deu tudo Por meio dela Então toda a minha vida Será por meio dela E aí enquanto viver Eu quero falar da Virgem Maria E lógico Creio que até depois de morto Falaria Porque fica aí As coisas gravadas A virada de chave Na hora que você mudou A ocasião Da mudança Teve alguma coisa Explícita da Virgem Maria Ou não Como é que foi Eu enxergo assim Por essa oração Que minha mãe fez Por essa oração Que minha mãe fez Porque aí lógico Que veio muitas outras coisas Veio a morte do meu avô Então os médicos Falaram pra minha mãe Que meu avô Não tinha mais Muito tempo de vida Que morreria a qualquer hora Então meu avô Disse pra minha mãe Que o medo dele Era morrer sozinho Então minha mãe Foi dormir na casa Do meu avô E depois ela nos contou isso Acordou de madrugada Era umas três horas da manhã Ela passa a mão assim Na cama Meu avô não tá na cama Então ela já levanta a flita Que poderia morrer a qualquer hora Ela começa a procurar Meu avô dentro de casa Encontrou meu avô Três horas da manhã Diante de uma imagem Nossa Senhora A vela acesa Rezando o terço Olha só Aí minha mãe Disse que falou pra ele Pai vai dormir Olha a hora Ele disse Não posso dormir Tô me preparando E aí ele falou Bem assim com ela Depois Eu quero que amanhã Chame a família inteira Pra rezar o terço Todo mundo foi Menos o Hélio Meu avô passou mal Naquele terço Queriam levar ele pro hospital Disse que não ia Com muita dificuldade Meu avô completou A salve rainha E disse Agora eu posso morrer em paz No outro dia ele morreu Uau E aí irmão Eu fiz a pior experiência Imagino Então ali Por isso o livro Do Santo Afonso Mexeu muito comigo Preparação para a morte Que ele fala Pra você ir no velório Olhar pra aquele caixão Meditar que amanhã A gente pode estar ali E fazer com que isso Mude a nossa vida E ali eu ficava chorando Pedia perdão Mas meu avô não estava mais ali Era tarde Fiquei pensando Meu avô só viu Minha mãe chorar por mim Então foi ali também Que eu fui realmente Tomando a decisão De mudar de vida Impactado E aí eu costumo dizer Que nesse momento Eu aprendi da pior maneira Aquela frase Tem uma frase que diz assim Por que que os mortos Recebem mais flores Do que os vivos Eita Porque o remorso É maior do que a gratidão Nossa E aí depois desse episódio Meu avô morre Aí eu falei Não, eu preciso mudar de vida Aí me chamaram em casa Aí o pessoal até hoje Me chama de primo Esse pessoal Ô primo Fulano está sendo velado Ali, vamos lá Cheguei lá Rapaz, meu amigo Com o rosto todo perfurado De tiro, mão Chamaram ele no portão Na hora que ele abriu Ele foi executado Então, né Furou as mãos O rosto Aí eu olhei para aquilo Rapaz, você tinha uns rolês Meio estranho Tinha Meio estranho Mas você vê Até nisso também Deus cuidou muito Porque, veja Eu andava com traficante Assassino Eu nunca usei droga Livramento Atrás de livramento Preservação Toda vez que alguém veio Matou um dos meus amigos Deu tiro Ou meus amigos fizeram mal Para alguém Eu nunca tive presente, irmão Era um dia impressionante Minha mãe me trancava em casa E dizia Olha, eu estou com mal pressentimento Você não vai sair hoje Aí eu percebi isso Caí na besteira de falar para ela Aí, lógico Minha mãe depois já usou de estratégia, né Eu queria sair Ai, estou com mal pressentimento Aí eu nem saía, cara Então, assim Deus cuidou muito, né Inclusive Teve um rapaz Ele, assim Não vai para a igreja Mas ele mudou muito Eu tive até a oportunidade De evangelizar ele No portão da minha casa Uma vez Se alguém oferecesse droga Para mim Na frente desse cara Ele faltava bater, cara Olha só Quando eu tive Fui uma vez No PHN Lá na época Com o Dunga Ele até falou Cara, como é que alguém Está no mundo das drogas E está aconselhando alguém Não entrar para a droga Então, nessa hora Eu percebi que Deus Tinha algo para mim Aí foi quando Veio todos esses acontecimentos E aí eu mudei De vida mesmo Aí a decisão final Foi quando minha mãe Falou assim Estão querendo jogar As coisas do seu avô fora Vamos lá Um monte de livrinho De oração dele Olha só, mano Tem uma bíblia dele lá Que eu guardei até hoje Então, para mim A maior herança Que meu avô me deixou Foi a fé E aí eu falei Então, naquela visão Que você teve ali Do caixão e tudo mais As coisas que foram acontecendo Já começou a mudar Algo dentro de você Porque eu tinha ido Na igreja Eu tinha na época Uma namorada Eu gostava muito dela Só que ela era nova Eu já era mais velho Aí a mãe deixou Só que eu Aí eu falei assim Cara, eu vou lá pedir A menina em namoro Aí Até Não gostava Botei uma calça Arranquei os brincos Falei Se eu chegar assim A mulher não vai deixar A fila dela Aí a senhora Que era até evangélica Pode namorar Aí mandou tomar cuidado Do fogo na natureza Depois até fiquei zoando Esse negócio de fogo Da natureza E aí falou Se tirar a nota vermelha Também Começar a comprometer Os estudos Aí eu falava Para a menina Tu cola Tu faz alguma coisa Mas não tira a nota vermelha Não Aí um dia Eu indo para a casa dela Aí ela falou Aí ela me ligou Já no meio do caminho Não tem como a gente Se encontrar Porque Tinha que fazer prova Trabalho Sei lá o que que era Aí eu parei no meio Aí falei Não, tudo bem Aí parei no meio Falei Para onde eu vou Aí me veio assim Para mim lá na igreja Que eu já tinha voltado Falar com meu irmão Então ele e um amigo meu Foi Aí eu fui Aí ali eu tive uma experiência Com Deus Principalmente no momento Em que o padre Veio com o Santíssimo Sacramento Só que aí Eu pensava o seguinte Aí me veio aquele desejo De romper com tudo Aí eu ficava Ah não Vou romper com tudo Não sei o que Então eu fui relutando Só que aí Eu vim na dor Na perda do meu avô Aí a menina também Terminou comigo Na época Aí foi nesse processo Mas principalmente Nessa parte aí Foi o que mais me tocou A morte dele Aí você falou Aí você ia contar Uma cena aí Que você só pegou Os livrinhos lá Aí Aí levando as coisas Dele para casa Eu falei Não Aí eu tomei a decisão Então foi dia 12 De janeiro 2024 Sete horas da noite Olha Deus Olha só Entrei ali E a convicção Que eu tinha aconteceu Morri com 19 anos Mas graças a Deus Uma morte que foi para o mundo 20 anos Com 19 anos Que demais Agora estou com 39 Às vezes não pode parecer Mas estou com 39 E o Hélio Fundou então a comunidade Que você falasse um pouquinho O que é o carisma Isso Nós tivemos uma alteração No nome Até então Todo mundo conhecia a gente Como comunidade Missionária Mariana Só que nós estamos Vivendo um novo Dentro da comunidade Depois de tanta Tempestade Dificuldade E nesse período A gente sentiu Assim Deus Comunidade Tem dificuldade Ou E como Então a gente Sentiu Assim Esse processo De mudar O nome Eu confesso Que eu Tive muita resistência Já conhece Por um nome Depois Para minha surpresa Várias comunidades Passaram por isso E também Não significa Que é uma nova fundação Mas é um amadurecimento Enfim Aí você vê Nas escrituras Deus também mudou O nome De profetas De Pedro De Paulo Que significava Uma missão específica Então hoje A gente é Comunidade Refúgio da Imaculada E o nosso carisma Consiste nisso Na vida mariforme O nosso carisma A gente tira também Algo do próprio tratado Que é tornar Nossa Senhora Mais conhecida Amada e honrada Lógico que a nossa espiritualidade Está na Virgem Maria E Jesus sacramentado E aí nós estamos aí Graças a Deus E Deus na sua infinita misericórdia A gente tem viajado Brasil Além do Brasil Propagando a devoção Consagração Levando o povo A conhecer Nossa Senhora Mas também Mas é isso Eu quero que você fale Um pouquinho Da sua família O Hélio é um cara Que ama a vida Mas eu vi que você Por diversas vezes Citou o Santo Afonso Certamente por conta Da devoção dele também A Virgem Maria Mas algumas coisas Que eu tenho escutado Ultimamente Eu queria saber Sua opinião a respeito disso Falar que Santo Afonso Ele é inapropriado Para os tempos presentes Então ele viveu Numa época Específica E a forma categórica De ele ensinar a moral Era próprio por um tempo Mas nos tempos de hoje Isso Não cabe muito bem Um imoral Nunca vai entender um moral Então tem muita coisa Que o pessoal está lutando Mas é para defender uma causa Nada Santo Afonso Eu cito muito Santo Afonso Por quê? Porque Santo Afonso É um dos santos Que eu mais li Que mais me formou Então Glória de Maria Preparação para a morte Aquele livro da oração Prática de amor a Jesus Tem uma dele Só sobre A paixão de Cristo Eu tinha lá o quê? Três volumes dele De acordo com o tempo litúrgico Então Santo Afonso É um dos santos Que eu mais li E poderia dizer Que mais me formou Também Então Santo Afonso Tanto que um dos meus filhos Eu dei o nome de Afonso O meu mais velho é Afonso É José Afonso O meu Não Santo Afonso Eu acho que os santos São São respostas Na verdade Se a gente for olhar A igreja Os santos Sempre tiveram adiantados Então coisas que eles escreveram lá atrás Servem muito hoje Para hoje sim Agora o povo que quer viver Na imoralidade Que acha que o pecado Era pecado naquela época Que hoje não é mais pecado Fica arrumando Desculpinhas Para não se converter de verdade Inclusive é o que a gente comentava Que a estética Hoje ela não muda Com tanta radicalidade Como antigamente A pessoa tem uma conversão Uma experiência com Deus O físico dela revela isso Ela mudou de alguma forma E hoje o pessoal está light Na conversão Isso eu me preocupo Eu me preocupo por quê? Porque o Beato José Alamano Fala que As pessoas Elas criam uma caricatura de Deus A partir de quem está anunciando Deus para elas Olha só E aí ele dizendo para os missionários dele Que ia para Afonso Se a gente não muda de vida O povo vai olhar para nós E não vai mudar de vida Por quê? Porque vê que a gente fala que nem eles Se veste que nem eles E tem os mesmos defeitos que eles Então hoje você vê um povo pregando Que se você trombar essa pessoa na rua Você não sabe se ela é católica Ou se ela é do mundo Se veste igual pessoa do mundo Fala igual gente do mundo Se comporta igual pessoa do mundo E esquece qual é a essência de ser um cristão Ser um cristão é ser um outro Cristo E aquilo que o profeta Simeão disse Se do menino Deus Ele será sinal de contradição Um cristão tem que ser sinal de contradição E tem muita gente que não é sinal de contradição Então a gente vê um monte de coisa hoje dentro da igreja Por quê? Porque essas pessoas E aí eu tenho que ter essa noção Que quem evangeliza Por mais que você não queira Você passa a ser um exemplo Você passa a ser formador de opinião Então quem gosta muito do Elio Maria Admirar o Elio Maria O que Elio Maria fala é regra pra ele Ah, mas o Elio Maria faz Então também vou fazer Então acontece muito isso E aí o povo vive isso E aí entrou um tabu também dentro da igreja De que não importa o exterior A igreja dos ursinhos carinhosos O importante é o coração E não é por aí Você pega por exemplo Principalmente quando eu prego muito sobre o modéstio Eu uso muito esses argumentos Então existe na suma teológica Santo Tomás falando, por exemplo Sobre a importância dos movimentos externos Por exemplo, ele cita Santo Ambrósio Os movimentos externos são a voz da alma Certo Então nós externamos aquilo que nós somos interiormente O próprio Cristo nos evidencia isso A boca fala do que o coração está cheio Então a gente vai externar o que está dentro São Francisco de Sales Lógico que mudou um pouco isso, né? Mas São Francisco de Sales dizia Era pela expressão da língua Que o médico sabia a saúde do corpo Então lembra nós moleques Chegamos, era horrível ir pro médico Põe a língua pra fora E vinha com aquele negócio Então pela expressão da língua E aí vai dizer São Francisco de Sales está no Filoteia Como falar de Deus Como falar de Deus E aí ele fala É também pela expressão da língua Que se sabe a saúde do corpo Então você vê um povo hoje Aí por um lado até Vamos dizer assim Difícil você entender isso A teologia do corpo vai te ajudando Tem coisas que eu pego Só externamente Chega numa comunidade Você está fazendo Ai meu Deus O Hélio está rezando tanto Que Deus revelou pra ele meu pecado Deus nem tem falado comigo Mas é o que? O exterior da pessoa me revela Como por exemplo Você conhece sua esposa Externamente você sabe Se ela está feliz Se ela não está feliz Se ela está triste Então nós externamos Né? Então se de fato Tem uma conversão Uma metanoia Uma mudança de mentalidade Se realmente a coisa muda aqui dentro Ela também tem que mudar fora Então é o exterior e o interior junto Lógico E se for só exterior É condenado também Sepulcro e caiado Então Ah, por que vocês se ajoelham? Porque vocês Querem se aparecer? Não, porque internamente Eu acredito que eu estou Indo receber Jesus E se São Paulo Diz que diante do nome dele Deve se dobrar o joelho O que dirá Diante da presença dele Então a gente vai mudando de vida Só que aí você vê Um povo hoje muito mundano Prega de forma mundana Você imagina Né? Nótico Estou aqui É A identificação dos fatores Né? Isso Deixa eu tentar saber Como colocar isso aqui Né? Mas por exemplo Aí você imagina O Elia Que hoje aqui Estou aqui com as duas orelhas furadas Que tem muito isso É O cara está lá Cheio de alargador Não existe renúncia mais disso Aí estou aqui de boné Abarreta Não sei o que Meu irmão Pregando cheio de gíria O que mudou na minha vida? Sabe? Então eu tenho me deparado Muito com isso Sim Eu fui num lugar Nossa, o cara falava gíria E ainda dava fundamento bíblico Pode crer Não é gíria Meu irmão Porque Jesus disse Para lá a mulher Se creres Verá a glória de Deus Aí pode crer Tá ligado Não é gíria Meu irmão Jesus disse Tudo que ligares na terra Será ligado no céu Então o cara dizia Que essas coisas Estavam na Problema Aí agora Mas banalizando Aí qual é a consequência Que nós estamos vendo? Um monte de jovem Que agora Aí o povo fala assim Ah, mas se for assim Nunca vai ter jovem na igreja Aí a gente pega Por exemplo Eu encontrei uma frase Extraordinária São José Mário Escrivar Que ele dizia o que? Que você não pode Colocar a salvação dos outros Em risco Para salvar um Aí você pega lá Por exemplo Ah, mas o bom pastor Olha a interpretação do pessoal Mas o bom pastor Largou Parece que ele O que eles entendem É que Jesus Abandonou Deslejo, né? Com os outros Porque se ele abandona E não deixa elas Num lugar Seguro Num aprisco Ele não seria um bom pastor Ele seria um pastor imprudente É contraditório, né? A passagem Então ele fala assim Você não pode colocar A salvação de muitos Em risco E para facilitar A salvação de outros São José Mário Escrivar Fala isso, né? Então o povo Acha que para trazer Os jovens para a igreja Tem que mundanizar O jovem Tem que isso e aquilo E não é por aí Então a vez eu dizia isso Eu falava Então você vê A gente vive uma época Onde o ser humano Acha Que a criatividade humana Dele é mais eficaz Do que a graça Do Espírito Santo Então eu vou inventar isso A minha criatividade Não, quem vai fazer é Deus Né? Então assim E é o que faltou Já ir por causa De pessoas Porque a internet É uma coisa boa Só que ela deu voz Para muita gente E esse povo Eles explodem Do dia para a noite É Sabe? Do dia para a noite Esse povo explode E aí a juventude Vai vendo isso Cidando uma referência, né? E aí vai copiando E aí chega No que a gente está vendo O povo Porque na minha época Eu cheguei Eu queimei minhas roupas Sabe? A roupa da ciclone Era caríssima Eu trabalhava muito Para comprar uma roupa E olha que as minhas Nem eram originais Ainda é falsa Mas na época Era 40, 50 reais Lá atrás Era muito dinheiro Então você vê É um estilo de se vestir Que não necessariamente Tinha foto de um capeta Ali na É Só por conta Ele dizia alguma coisa A seu respeito Só que aí você tem que ver O que? Igual Maria Madalena Depois que se converteu Ela não se vestia mais Como antes Aquela mulher Que quebra O vidro de alabras Que existe Dentro da Da teologia Que muito provavelmente Era um perfume Que ela usava Para se prostituir Então, ou seja Nem o perfume Que ela usava antes Ah, mas isso é radicalidade Mas não Isso é encontro com Deus Isso é mudança de vida Né Então, ou seja Eu me preocupo Um pouco com isso Sabe E as vezes a gente fala É mal compreendido O povo acha que é Porque a gente é louco Ou porque a gente é radical Demais Mas não é isso Porque onde isso vai parar Né Ó Deus o livre Mas do jeito que a coisa Está indo Daqui a pouco Nós vamos ter missionário Que fuma um Não tem nada a ver Deus que criou a maconha Vai caminhar para isso Sim Que o povo não tem mais mudança nenhuma Né Está lá os mesmos traços Aí o cara olha e fala Se veste como a gente Fala como a gente Então, para seguir Jesus Você pode Seguir Jesus Fuma uma maconha De boa Não precisa largar Vai chegar nesse nível As vezes o pessoal pode achar Que é um exagero Mas vamos conversar daqui Dez, quinze anos Para ver A gente teve um No tempo que eu estava fazendo Formação para pregador Uma coisa que eu nunca esqueci O cara que estava Na aula para a gente E falou assim A roupa do pregador Nunca deve chamar mais A atenção que ele Ou que a mensagem Que ele está anunciando Então, cuidado Que você deve tomar E você vê A pessoa não tem esse zelo Isso, isso O Beato e o Zeralamano Falando da modéstia Do pregador E aí, lógico Aqui não só preso Mas, por exemplo Eu fico vendo Várias coisas Então, você vê As vezes O jeito que o povo fala A boca fala Que o coração está cheio Então Igual tem pregações Eu sou um pouco chato Eu reconheço Em relação a algumas coisas Mas, nossa Você vê o povo pregando Sobre castidade Que é uma beleza Uma coisa tão santa Usando termos Tão horrível Depravado Que aí, às vezes Quem está ali Acaba tendo Um efeito contrário Acaba despertando Ainda mais O jeito que fala Dando detalhe De coisa que fez Não Por que não usa O termo que a igreja usa A relação Transou Nossa, eu fico doido Com essas coisas Porque não se fala Do que é santo De uma forma depravada O mundo já é muito assim Então, essa questão Que nós precisamos Ter esse cuidado A modéstia No falar No se comportar Porque o povo Observa a nossa vida E aí, às vezes Se Eu estou pregando E com a minha vida Eu sou outra coisa Isso até ajuda A crescer A ateísmo A pessoa se decepciona Você acaba contribuindo Pelo lado contrário E aí, a pregação Mais autêntica Precisa ser feita Com a vida Eu gosto muito Por exemplo Da frase de São Francisco Tem uma frase dele assim Toma cuidado Com a tua vida Porque talvez Ela seja O único evangelho Que as pessoas Estão lendo lá fora Então, que evangelho Eu tenho sido? Então, se o Cristo Seria Uma contradição O cristão Precisa ser uma contradição Eu preciso ser Uma contradição Para o mundo Se eu não sou Uma contradição Para o mundo Eu preciso rever O meu conceito De cristão Muito bom Muito bom É isso O Hélio E Agora Sobre Sobre a família A gente vive Um tempo Onde é disseminado De larga escala A cultura da morte A destruição da vida Em todos os sentidos E o Hélio É um cara Que Contribui Para que o mundo Tenha mais santos E O que você falasse Um pouco do seu entendimento A respeito da abertura A vida Como que você lida Com isso Lá na sua realidade A abertura da vida Irmão É uma das coisas Mais lindas Por exemplo Você pega o venerável Funtão Chin Eu disse isso Numa formação Nos Estados Unidos Uma senhora De quase 70 anos Levantou e falou Ai que vontade De engravidar Eu até brinquei Falei Reza Reza minha senhora Que é possível Abraão Com 90 anos Estava tendo filho O dia só citou A galera aqui Que o Hélio Tem uns meninos aí Isso Vou falar Já já Aí o que acontece Você fica bem encorajado Olha que bonito O venerável Funtão Chin Diz que Cada gravidez É uma Eucaristia natural Meu Deus do céu Porque A Eucaristia É o corpo de Cristo Mas para que serve Para nos alimentar E quando uma mulher Está grávida A criança Se alimenta dela Então o venerável Funtão Chin Diz que Cada gravidez É uma Eucaristia natural Onde aquela mulher Pode dizer Para aquela criança Eis aqui O meu corpo Que é entregue Por vós Meu Deus do céu Se nós compreendêssemos A riqueza A beleza Que é a maternidade Nós seríamos abertos A vida E aí Eu e minha esposa Nós não evitamos Filho Porque você vê Tem muita gente Dizendo que é contra o aborto Mas acaba sendo a favor Porque tem os abortos Ocultos Que são O que o Anticoncepcional Os remédios E aí são o que? Missionários São pregadores Por isso Eu não queria me converter Que eu falava Meu irmão Meu irmão me chamava Eu vou nada Porque no dia que eu for É para mudar de vida Se for tem que ir Se for tem que ir Então ou seja Hoje graças a Deus Minha esposa está grávida Novidade Uma boa Pessoal Parabéns Grávida do oitavo Do oitavo Oito filhos A gente ainda não sabe O que vem agora Mas dos que já estão Nascidos São Seis homens E uma mulher Nós temos a Mariana A terceira Que tem autismo Moderado E agora A gente está Na expectativa Do oitavo E aí Lógico que também Tem muitas outras coisas Que prende a pessoa A não ser aberta A vida Na teologia do corpo A gente entende Um pouco isso São João Paulo II Fala que o corpo Ele é um ícone Ícone é uma imagem Só que o mundo Hoje prega Que o corpo É um ídolo Então existe Uma idolatria Do corpo Não são todas Mas eu já vi Ah eu não quero ter filho Porque se eu ter filho Eu vou ficar flácida Entendi Não se preocupe A idade vai vir Vai cair os dentes Vai cair tudo Se não for por um mundo Vai pelo outro E o corpinho Que idolatra Quando morrer Vai virar alimento Dos vermes Eu falo pra minha esposa Amor Se Deus Quando Deus te chamar Você vai poder dizer Pra ele Senhor Eis aqui o meu corpo Que foi entregue A vós Sendo aberta a vida Ah mas não é fácil Nunca foi fácil Gente Cada época Tem sua dificuldade Ah mas não é fácil Eu sei que não é fácil Mas Eu preciso me abandonar E acreditar Em Deus Mas é Aí a gente vive isso Hoje lá Não só eu Mas por exemplo Eu tenho um membro Na comunidade Tá com cinco Ou tá com quatro Os membros é do mesmo jeito A cultura de abertura A vida então circula lá Ô Eli Você acha que Porque assim É claro A igreja tem a responsabilidade Quando trata do tema E fala A respeito Dos passamentos Havendo causas justas E o que seria Então de fato Uma causa justa Porque eu vejo Que o pessoal Quando não tem Tende a criar essa causa E justificá-la É Causa justa Por exemplo Sei lá Uma guerra Situações assim Bem Agora não é causa justa Eu não quero ter filho Porque eu quero viajar Com meu esposo Porque eu não quero abandonar Geralmente desemborca no financeiro Pois é Então Isso não Não sei Né Às vezes uma questão de saúde Né Então tem algumas coisas Que a igreja vê Que tá dentro desse contexto Da Da causa justa Né De espaçar Lógico que tem muita gente Fala Ah mas fala da É Maternidade Paternidade responsável Eu li esse documento lá Paternidade E maternidade responsável Momento nenhum Fala em quantidade De filhos A maternidade responsável E a paternidade responsável Tá muito mais no que? Na educação das crianças No ensinar a fé Né É mais nesse contexto Se a gente for ler de fato Os documentos lá Como Familiares com sócios Né Essas Essas encíclicas Daí Mas tem gente que já utiliza O termo responsabilidade É Paternidade responsável Como Se também não pode ter muito filho Né Então eu e minha esposa Sentimos isso no coração E tamo aí Né Fazendo a vontade De Deus Veja E são oito filhos Eu vivo da providência Eu não cobro pra pregar Né Teve Teve uma vez que eu brinquei A pessoa falou Você cobra quanto? Eu falei Ó é mil reais Cada repouso é cem Quem não reposar pro bem Eu vou derrubar Paralítica andar é mais dois mil Ela Como assim? Eu falei Tô brincando Então eu não cobro Nada conta quem cobra Mas é uma decisão minha E Nossa Senhora tem que cuidar Você vive inteiramente na providência Às vezes Isso Aí lógico que depois da pandemia Eu acabei fazendo um pouco de trabalho De design gráfico Né Que eu faço um pouco sobre isso Depois veio a questão também do curso Pra tentar ajudar Mas a gente vive assim Mas o da evangelização Né Da missão Às vezes passa por aperto Que é natural Mas Nossa Senhora Sempre tem Tem nos ajudado Né Com a providência divina Demais Demais Ó El Então na Nossas contas Aqui são Vinte anos Aí de caminhada Com Jesus E Pra gente finalizar aqui Eu queria que você Nos desse uma dica O que fazer Pra perseverar São vinte anos de caminhada Você já viveu muita coisa Durante esse tempo Então certamente A euforia do começo Onde existe disposição pra tudo Inclusive praquilo que não é necessário A gente tem uma generosidade ímpar Ali no começo A gente vê os exageros também Com o decorrer dos tempos Vai passando Você vê aqui Exagerava Ou não Não sei Talvez E hoje Depois de vinte anos Já Tendo passado por um processo de formação Tanto intelectual Quanto Na vida O que você poderia contribuir Pra nós aqui do Nobarco Pra que perseveremos também Vinte, trinta Quantos anos o Senhor Nos permite ficar aqui na terra É lógico que eu vou trazer Pro meu carisma A Virgem Maria Sem dúvida nenhuma Porque você vê que o próprio São Luís No tratado Fala sobre isso Fala que o Santos Estava ancorado na Virgem Maria Então E lá ele fala também isso Que a Virgem Maria Nos dá essa graça De perseverar Eu lembro de um amigo meu Que ele ora estava na igreja Ora ele estava no mundo E um dia a gente foi fazer uma oração Ele chorava Você via Ele falou Cara, eu não quero mais ser de Deus e do mundo Ele falou Eu cantei o Salmo bêbado Não, eu quero me firmar Mas eu sou inconstante Eu não consigo perseverar E no momento da oração Nós tivemos Visão Essas visões de carismático Nossa Senhora Colocando uma corrente nele Ela falou Irmão Você conhece a consagração Faça a consagração Nossa Senhora vai te ajudar A perseverar Esse cara Fez a consagração Nunca mais afastou de Jesus Para você ver Eu estava pregando No Pernambuco Depois o Diaco no Cal Ia chegar lá para pregar Antes de chegar lá A pessoa que ia levar ele No aeroporto Perguntou se poderia ir na casa Rezar pela filha Diz que sim Chegou lá a mãe chorando muito Ele se depara com a menina Acorrentada na cama A própria menina pediu A mãe que fizesse aquilo A filha usava droga Quando o Calme falou isso Eu ia pregar sobre a consagração Usei isso também Você vê Existe uma mãe Que nos ama tanto Mais tanto Que não quer que a gente se perca Que ela está nos acorrentando nela Na consagração Pelo Médio São Luís Então O segredo é esse Se aproximar de Nossa Senhora Se consagrar A Virgem Maria Porque a Virgem Maria Nos leva a Jesus Então É a Virgem Maria Jesus sacramentado Que vai nos dar a graça De perseverar Você vê a pessoa Fala assim Ah vou fazer um propósito De comungar mais Então para comungar mais Ela tem que viver Em estado de graça Então seja Eu diria muito isso Que Nossa Senhora É quem nos dá A graça da perseverança Porque a Virgem Maria É aquela que soube Perseverar Mesmo nos momentos Mais difíceis da vida Dela como é Por exemplo A maior provação dela É a morte de Cristo Na cruz Lá está ela de pé Então é ela que também Vai nos ajudar A estar de pé Nos momentos mais difíceis Da nossa vida Dos apóstolos Só um esteve Ao pé da cruz O discípulo amado Por quê? Porque era o discípulo Mais próximo da mãe Então é ela que também Vai nos ajudar A subir o calvário Da nossa vida Né? A chegar no monte Dos amantes Como dizia São Francisco Salles O calvário É um monte dos amantes Só chega lá Quem ama Então a Virgem Maria Encontrar A galera aqui no barco O Hélio Ele está Aí pelas redes Está no Instagram Está no YouTube No YouTube Eu acho que eu vi No Spotify Quando eu vi Algumas coisas Estão lá também Então Vai estar aí também As redes sociais do Hélio E tem o curso disponível Quem quiser aprender mais Sobre a Virgem Maria Você viu que é o assunto Que ele ama falar E o curso tem uma coisa boa Porque eu fazia Junto com uma agência Certo Aí agora nós rompemos Eu vou fazer tudo sozinho Então a gente já está Transferindo O curso Para uma outra conta E aí como vai ser Por tudo por minha conta Então agora Quem for entrar Vai até pagar bem menos Vai reduzir Vai ter um desconto aí De R$100 Era R$270 Ou R$297 Vai cair para R$197 Agora é a hora R$197 E os alunos Que quiser renovar Vai ganhar mais desconto ainda E aí vai vir mais novos módulos Aí lá tem o curso de Mariologia Ganha como bônus O curso São José E aí a ideia é Essa Escola da Imaculada É o nome Então ali a gente vai ficar Alimentando conteúdos Da Virgem Maria E também outros conteúdos Em relação a fé Vida de oração Tem muita coisa lá já disponível Tem muita coisa Já tem mais de 100 aulas lá Meu Deus do céu Só o curso de Mariologia São mais de 60 aulas E é coisa tranquila Assim Tipo Aulas de 7 A 20 A 22 25 minutos Sabe Não é aquela coisa também Ah tá Então dá para entender Até você que fez supletivo Para terminar os estudos E é uma linguagem simples Vocês viram aí Muito bom É isso aí Hélio Muito obrigado Irmão Pela disponibilidade Assim Eu sei que você teve que Fazer um esforço a mais Naquilo que estava No seu cronograma Na sua agenda E pessoalmente falando Para estar aqui conosco hoje Então só gratidão Na nossa parte E sempre que estiver Por perto Aqui no Guarulhos São Paulo Tenho no barco Como lugar para você passar Bater um papo Tomar um café Amém Eu que agradeço A oportunidade E acredito Que é a primeira De muitas Então Amém Se Deus quiser Volta aí Porque tem tanta coisa Para falar ainda A gente espera Aquela mesa lá Trovão O Diáconcal E a Elio Maria Vamos marcar Vai ser uma honra Deus vai providenciar Isso aí É isso aí Obrigado Amém Gratidão Gratidão também Os irmãos Estão aí assistindo Boa E você que chegou Até aqui Faça o seguinte Pega o link Dessa conversa aqui E manda Dos grupos aí Do WhatsApp Será aquele grupo Lá da paróquia Que chega um monte De mensagem De bom dia Lá com borboleta Voando Aquele monte de coisa Manda lá E fala assim Meu Deus do céu Morreu tão novo 19 anos Olha Aí você manda lá Para o pessoal Clica Daí você vai entender Por que morreu Maravilha Então é isso Diante disso aqui Só podemos dizer uma coisa Permaneça no barco Porque fora do barco Não há salvação É nóis Não há salvação